Ela parece não se incomodar, segue tranquila, cuidando dos filhotinhos que devem nascerem até duas semanas. A fêmea de beija-flor não sabe, mas há dez dias vem chamando a atenção de alguns moradores de João Pessoa. Não é pra menos, né? Em tempos de celular, os orelhões foram esquecidos, mas nem por todo mundo. Um personagem chama a atenção de quem passa em frente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Um beija-flor resolveu fazer o ninho em um local inusitado, no fio do telefone de um orelhão. O ninho foi percebido...